Música O que te deixa ansiosa no seu dia a dia? Tudo, todas as preocupações com a saúde, filho, neto, tudo, tudo me deixa preocupada. Você se considera uma pessoa ansiosa? Muito. Prova, trabalho, é esses dois que me deixam mais ansiosa. Porque eu fico com aquele negócio de tirar nota boa, essas coisas. Pagar as contas. Quem tem conta fica ansioso. Às vezes a gente fica, né? As pessoas estão muito mais ansiosas hoje em dia. E eu acredito que seja por conta de rotina, de compromisso. Acredito que seja isso também. Consequência da vida, né? Quando é jovem é por causa de faculdade, é por causa de entrar no mercado de trabalho. Tudo isso daí gera uma ansiedade na pessoa, né? E depois com o tempo não muda nada, né? Continua assim. Eu acho que eu só não estou ansioso por causa disso daí. Já parei, já passei essa fase. Não é nada difícil encontrar pessoas ansiosas nas ruas. Em tempos em que tudo é para ontem, cumprir tarefas com calma é uma ação dificilmente praticada no dia a dia. O acúmulo de funções, somado às preocupações da rotina, são fatores que podem desencadear o sintoma da ansiedade. E, na verdade, muitas olham isso como um lado positivo, porque são muitas coisas legais para fazer desafios no dia a dia. Mas também tem o lado da exaustão mental, né? Os próprios, essa utilização desenfreada da tecnologia, né? Dos smartphones, dos celulares, elas também causam um cansaço mental. Você está sempre com informação, você está sempre vendo coisas, sempre lendo, sempre em contato com alguma coisa, você nem tem tempo de parar e relaxar. O problema é quando a ansiedade começa a atrapalhar, por exemplo, a rotina normal no dia a dia de uma pessoa. Se o sintoma persiste por mais tempo, ele pode se tornar crônico. Neste caso, é muito importante procurar a ajuda de um especialista. Muitas pessoas passam muito tempo lidando com aquela ansiedade como se aquilo fosse algo natural, ou como se ela fosse dar conta daquilo. E, para isso, a pessoa precisa, ao se observar e entender que ela está passando por isso, procurar uma ajuda. Esse é um tipo de solução. Ajuda como? Dependendo do grau dessa ansiedade, ela pode precisar de uma ajuda de um médico psiquiatra para avaliar qual é o medicamento que ela vai precisar usar, ou se ela vai precisar usar. Cristiane Fidelis vivenciou as dificuldades de lidar com ansiedade em excesso. Aos 26 anos, ela descobriu que o sintoma estava atrapalhando a sua rotina. O meu marido que fez essa observação, que o meu sono era muito agitado. Aí eu fui fazer uma consulta médica, fiz o exame, e, para a surpresa minha e de muita gente que convivia comigo, o diagnóstico foi síndrome de ansiedade progressiva e generalizada. Quando ele me disse isso, eu falei, vou morrer amanhã? Ele falou, não, você vai ter que aprender a lidar com a doença. Taísse é uma atenção para os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Por exemplo, muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada desenvolvem depressão, porque você está constantemente ansioso, preocupado com as situações da vida, com a sua saúde, com a família, o que vai acontecer com o filho, com o marido, se o seu casamento vai dar certo ou não, se o seu trabalho vai dar certo ou não, isso cansa demais. E a pessoa não aguenta, chega uma hora que não aguenta. Segundo a psicóloga, além da ajuda de um profissional para auxiliar no tratamento da ansiedade, a prática de exercícios físicos também é uma ótima forma de lidar com o problema. Exercícios físicos ajudam demais pessoas com ansiedade. Vários estudos científicos são feitos com relação a isso. Então, a ansiedade é realmente diminuída através deles. A pessoa se dá tempo para fazer alguma coisa de lazer durante a semana. Para mim foi muito válido essa questão alternativa de fazer o exercício de respiração, de fazer massagem, de fazer atividade física, para eliminar esse excesso da ansiedade. Então, eu acho que tem que ter um acompanhamento e você tem que ter consciência de que você é doente, que você precisa ter muita atenção com os sintomas. Então, quanto que ela consegue parar? Parar para relaxar um pouquinho, parar para conversar com alguém, parar para não fazer nada. Então, começar a observar essas variedades de coisas na vida que podem levar a um nível de ansiedade maior do que seria normal para elas sentirem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho